No momento, o deputado João Vítor Xavier vai iniciar a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 19ª reunião extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 29 de junho de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha e dos deputados Duarte Bechira, Antônio Carlos Arantes, Mário Henrique Caixa e Betão. As 10 horas e 9 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que a matéria é a ser apreciada na primeira fase. No momento em que suscita a questão de ordem, o deputado Sargento Rodrigues, a seguir, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do Parlamento Jovem, no município de Santana do Deserto, e suspende a reunião por uma hora para entendimentos. Entre as lideranças, sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa requerimento dos deputados Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues, solicitando... Presidente, gostaria de pedir... Gente, eu peço ajuda às galerias, para que o deputado João Vitor possa fazer a leitura da ata. Vem à mesa requerimento dos deputados Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues, solicitando cada um, por sua vez, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 822, de 2023, seja apreciado em primeiro lugar, após o que a presidência deixe de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues, por ser idêntico ao requerimento do deputado Ulisses Gomes. Nesse passo, olha, se a gente não puder ler a alta, não tem jeito de inverter nada. Então, eu queria pedir a paciência, senão vai atrasar para vocês. Se não for lido, não tem jeito, meu senhor. Gente, peço ajuda às galerias. Nós estamos aqui um dia exaustivo, de muita votação, de muita discussão, e ainda provavelmente será um dia ainda muito longo. Então, nós precisamos dar a contribuição das galerias, para que a gente possa agilizar os trabalhos aqui. e faço mais uma vez essa solicitação às galerias. Deputado João Vitor, tenha a palavra para a leitura da alta. Nesse passo, fazer uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados professor Pleito e Eduardo Azevedo, as deputadas Macaé, Evaristo e Bela Gonçalves, e o deputado Betão, o qual, ao fim do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental de quórum. Ato contínuo. O presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Roberto Andrade, determina que seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 46 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Na sequência, suscita questão de ordem o deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar, pelo falecimento do senhor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura. Após a homenagem póstuma, suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler e Leonidio Bolsas. Isto posto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria às deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira e Lohana, e o deputado Cristiano Silveira. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, declara prejudicado o requerimento de inversão de pauta e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada para a extraordinária também, às 18 horas de hoje e para especial da mesma data às 19 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Abriu mão? Então, com a palavra, deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Da mesma forma, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Que bom que vocês trouxeram meus cartazes para aqui. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, queria mais uma vez agradecer a presença dos servidores da educação, da saúde, da segurança, como é bom ver os senhores e as senhoras nas galerias. Como é prazeroso ter a nossa casa lotada, de ver que o cidadão aqui tem que ter vez e voz. Então, senhor presidente, o slogan do Poder Legislativo como peça de marketing principal é poder e voz do cidadão. Então, por ser poder e voz do cidadão, é que a gente precisa fazer todo o esforço para inverter a pauta. Eu fui o primeiro a encaminhar o requerimento. E inverter a pauta, presidente, nós votaremos o PL 822 e, em seguida, partiremos para o debate do 767. Eu queria, presidente, nesta manhã, direcionar a minha fala aqui, de forma muito especial, ao conjunto de líderes. Mas, de forma mais especial ainda, ao líder Gustavo Valadares, Cássio Soares e Carlos Henrique, são os líderes que compõem a base de governo, são os líderes que estão tentando, inclusive, virar o voto do deputado para que ele não vote favorável à emenda que trata da autorização do governo a conceder esta recomposição para, estendendo aos servidores da segurança pública. Vou fazer um apelo aqui a esses três líderes. Mas, antes, porém, quero dizer da minha satisfação, porque já está nas minhas redes sociais, mas eu quero fazer a leitura aqui da tribuna, presidente. Da tribuna. Porque, sem a ajuda desses parlamentares, a emenda da segurança pública não tinha ganhado a força que ela ganhou para ser aqui votada em segundo turno em plenário. Então, eu queria pedir aos companheiros e companheiras da segurança pública que, ao fazer a leitura do nome do parlamentar ou da parlamentar, que vocês pudessem, num gesto de agradecimento, um gesto de reforçar o pedido de apoio que pudesse dar uma salva de palmas a cada nome que eu falarei aqui desta tribuna. Então, vamos começar. Primeiro, agradecer a deputada Alê Portela. A deputada Ana Paula Siqueira A deputada Andréa de Jesus A deputada Beatriz Serqueira A deputada Bela Gonçalves O deputado Betão O deputado Betinho Pinto Coelho O deputado Binda Ambulância O deputado Bruno Engler O deputado Caporezo O deputado Celinho Citroceu A deputada Chiara Biondini O deputado Coronel Sandro O deputado Cristiano Silveira A deputada Delegada Cheira O deputado Cristiano Xavier O deputado Dorgal Andrada O deputado Líder da Minoria Doutor Jean Freire O deputado Wilson Batista O deputado Doutor Paulo O deputado Eduardo Azevedo O deputado Elismar Prado O deputado Fábio Avelar O deputado Gustavo Santana Líder do nosso bloco A deputada Ione Pinheiro O deputado e presidente Da Comissão de Administração Pública João Magalhães O deputado Leandro Genaro O deputado Leleco Pimentel A deputada Leninha O deputado Leonidio Bolsas A deputada Lohana O deputado Lucas Lasmar O deputado Luizinho A deputada Macaê Varisto A deputada Maria Clara Marra O deputado Marquinhos Lemos O deputado professor Cleiton O deputado Ricardo Campos O deputado Tiago Cota E o deputado líder da oposição Ulisses Gomes Mas eu queria também dizer que a emenda ainda não foi protocolada Que os meus colegas deputados e deputadas que não assinaram Ela está aqui comigo E que nós convidamos Não só para assinar Mas para apoiar também O deputado O deputado Adriano Alvarenga Alencar da Silveira O deputado Antônio Carlos Arantes O deputado Arles Santiago Arnaldo Silva O deputado Bosco O deputado Carlos Henrique Cássio Soares O deputado Charles Santos O deputado Coronel Henrique O deputado Douglas Melo O deputado Doutor Maurício O deputado Duarte Bechir O deputado Enes Cândido O deputado Gil Pereira O deputado Grego O deputado Gustavo Aladares O deputado João Vítio Xavier O deputado A deputada Lúdia Falcão O deputado Mário Henrique Caixa A deputada Marlin Ribeiro O deputado Mauro Tramonte A deputada Nayara Rocha O deputado Neilando Pimenta O deputado Noraldino Júnior O deputado Oscar Teixeira O deputado professor Wendel Mesquita O deputado Rafael Martins O deputado Raul Belém O deputado Roberto Andrade O deputado Rodrigo Lopes O deputado Tito Torres O deputado Vitório Júnior Zé Guilherme E Zé Laviola Então Para esses colegas deputados e deputadas A emenda Ainda Encontra-se que em minhas mãos E que nós Gostaríamos muito Que eles pudessem Também assinar a emenda E demonstrar Esse reconhecimento Esse apoio É agora É nesse momento Porque quando acionarem As suas As forças de segurança Lá na sua base Seja a polícia civil Seja a polícia militar Seja o bombeiro Seja a polícia penal Lembrem-se Lembrem-se Que nós Precisamos do apoio De vocês Então lembrem-se Então presidente Eu quero É Ao É Nominar aqui Cada colega deputado E cada colega deputada É pedir o apoio É pedir para assinar a emenda Já que 40 parlamentares assinaram Ainda É com exceção aqui do presidente Que exerce um papel Diferenciado De última palavra Mas dos outros 36 parlamentares Então Não é praxe A gente pedir a assinatura É E nem nas votações Do presidente do poder Mas Os demais 36 deputados Todos são muito bem-vindos Todos são muito É É Muito bem-vindos A assinar a emenda A votar conosco Porque eu tenho certeza Em cada cidade Que o senhor representa Em cada região As forças de segurança pública Continuam trabalhando Dia e noite 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Então faço um apelo Aos colegas deputados As colegas deputadas Que nos ajudem Nos ajudem inclusive Né Porque Eu faço um apelo aqui Ao deputado Gustavo Valadares Que tem insistido Com outros colegas aí A mudar o voto Deputado Gustavo Valadares Pelo que a gente Está percebendo aqui Pelos dados E as informações De quem já manifestou apoio Eu solicito Eu solicito Ao líder de governo Que daqui a pouco Será secretário de governo Para que ele libere A bancada Porque senão Ele vai acabar expondo Os seus liderados De forma Eu diria assim Não muito salutar Porque Se nós temos aqui A maioria E se nós temos O indicativo Que a emenda Será aprovada Com o apoio Desses parlamentares É muito melhor Que o deputado Gustavo Valadares Reúna o grupo E fale Olha a bancada Está liberada Porque senão Quem vai ficar Queimados Quem vai ficar Com a imagem Eu diria Desgastadas São Os parlamentares Então é muito melhor Liberar a bancada Porque assim O governo É que vai ficar Com a responsabilidade Então Então eu queria Pedir Aos colegas deputados E as deputadas Que nos ajudem O que nós estamos fazendo Aqui Dorgal É pedindo O apoio dos demais Vossa Excelência Foi um dos primeiros A assinar junto comigo Então eu estou aqui Pedindo o apoio Pedindo para assinar Pedindo o voto Porque Quem tem que tomar Essa decisão É quem falou Isso aqui É esse 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 É que tem que Falar assim Me deram Autorização Legislativa Agora eu faço Ou eu não faço É ele Ele Que assumiu O compromisso Foi eu Governador do estado Então deputado Gustavo Valadares Fazer uma pena Vossa Excelência Vossa Excelência Liberar a bancada A bancada Votar com a emenda Da Segurança Pública Muito obrigado Presidente Obrigado deputado Rodrigues Obrigado deputado Rodrigues Com a palavra Para o seu pronunciamento Deputado professor Clayton Na sua ausência Com a palavra Deputada Bela Gonçalves Deputada Bela Gonçalves Pinga fogo Nós estamos no momento Do nosso Grande expediente Então com a palavra Deputada Bela Obrigada presidente Saudar todas as categorias Mobilizadas em luta Aqui na Assembleia Legislativa Salve servidores Seguimos a luta agora Na parte da tarde Em torno da votação Dos projetos de lei E da recomposição Salarial digna Para todos os servidores Do estado de Minas Gerais Mas Antes disso Eu queria falar um pouco Sobre a sessão De hoje de manhã Da Assembleia Fiscaliza Do Meio Ambiente Eu queria falar aqui Porque Eu fiquei assustada Em todas essas versões Da Assembleia Legislativa Como que os secretários E as secretárias Se esquivam De perguntas polêmicas Eu fiz uma pergunta Para a secretária De Meio Ambiente Baseada em dados Da própria Secretaria De Meio Ambiente Que mostravam A dispensa De licenciamento Ambiental Para cerca de Um quarto Dos empreendimentos Minerários Do estado Gente Gente Atenção Um quarto De toda mineração Que acontece Em Minas Gerais Não é licenciada O governo Criou um subterfúgio Para eximir As empresas Do licenciamento Para regularizar As empresas Que iniciam Seus trabalhos Na tora Na pirataria Na bandidagem As empresas Como a Fleus Cia Guti Aqui na Serra Do Curral E A CEMAD A Secretaria De Meio Ambiente Ao invés De denunciar Correr atrás Buscar responsabilização A multa O fechamento Desses empreendimentos Minerários Ela Dá Termos De ajuste Conduta A secretária Tentou desconversar Os dados Mas os dados São da própria CEMAD 143 Licenciamentos Conta 48 Empreendimentos Minerários Sem licenciamento E aí A gente Pega De novo O exemplo Da Serra Do Curral Porque Ele é um Exemplo Que foi Investigado Mas eu imagino Que se a gente Pegasse exemplos De outras Mineradoras Pelo Estado Com dispensa De licenciamento Ambiental Os casos Poderiam ser Até mais Escandalosos Deputada Macaé No caso Da mineração Na Serra Do Curral A gente Tem ali Mais ou menos Em 2019 2020 Mineradoras Pirata Ligadas Ao empresário João Alberto Laje E outras Que entram Ali No espaço Da Serra Do Curral E começam A minerar Na Torra Explodir Dinamite Inclusive A menos De 100 metros Da casa Dos moradores E moradoras Do Taquaril Sem estudo De impacto Ambiental Sem estudo De vizinhança Sem nada Que seria Necessário Para um licenciamento Ambiental A Semad Vai lá Aplica uma multa Só que a Fleus E a Guti Nunca pagaram Essas multas E o Estado De Minas Gerais E o Estado de Minas Gerais Vai lá A Semad Propõe Um TAC O que é? Você Que está atuando Na pirataria Na bandidagem Que não tem licença Eu vou te dar Uma licença precária Para ser mineral Mas com essas condicionantes O que a empresa faz? Além de não pagar a multa Não cumpre As condicionantes No que ela não cumpre As condicionantes O que o Estado Vai lá e faz? Ah, eu vou cancelar O TAC Você não está cumprindo O TAC Eu vou cancelar, né Betão? Não Eles fizeram Sucessivos TACs Depois disso Retirando Inclusive As condicionantes Para permitir A operação da Fleus E isso tudo Está na decisão Da juíza federal Que julga Os empresários Da Guti Da Fleus Não por violação Da legislação ambiental Mas por extração Ilegral De lavra Por surropiarem O minério de ferro De Minas Gerais Por roubarem Parte do patrimônio mineiro E parte da Serra do Curral Sem licença ambiental Queria aqui citar Uma parte da decisão Da secretária Para vocês terem Da juíza federal Que foi a juíza Espera aí que eu vou pegar A decisão É que é tanto assunto, né gente Que a gente fica assim Estamos aí na luta Ah, pronto Peguei Recebi aqui Ela fala Estranha ainda mais O fato de que Sucessivos TACs São firmados Pela empresa Fleus e Guti Com a CEMAD Dispensando de apresentar Em licença ambiental Quando todos os TACs Anteriores São descumpridos E mais Porque sua natureza Deveriam ser temporários Um TAC Não pode servir Como substituto De uma licença ambiental Complexa No caso, porém Apesar de descumprimentos Ele vem sendo Sucessivamente renovado Veja-se Que a empresa Fleus Já foi autuada Por esse empreendimento Em mais de 2 milhões De reais E ainda assim A CEMAD Firma novos TACs Ferindo todos os princípios Do direito administrativo E numa outra Eu assinei emenda já Não sei o que vocês estão falando Não, mas eu estou Dessa forma O descumprimento reiterado Das cláusulas do TAC Firmado em 2019 Deveria ter provocado A rescisão do termo De ajustamento de conduta Porém Não só foi renovado Como as cláusulas De obrigação Para a empresa Foram retiradas Contrariamente Ao interesse público E a moralidade Gente A ação Da Justiça Federal Era uma ação Contra os donos Da Fleus E da GUT Porém O que a juíza Aponta aqui É Uma possível Corrupção Um possível Favorecimento Dessa pirataria Feito pela Semade Pela Secretaria De Meio Ambiente Eu apresentei Justamente esses dados Para a secretária Marília E inclusive Questionei a ela Por que não compareceu Em uma audiência Sobre o direito de consulta Dos povos tradicionais Na Câmara Federal Para prestigiar Um evento Do João Alberto Laje Que é justamente Um dono Da Fleus E da GUT Ou seja Ela deixa de assumir Um compromisso público Numa Câmara Federal Em Brasília Para prestigiar O evento Das mineradoras Presidido Por uma pessoa Que está sendo Indiciada E condenada Pela Justiça Federal Por extração Ilegal de lavra Por pirataria Por roubo De minério de ferro Pois bem A secretária Se esquivou De responder Essas questões hoje Ela falou Não Sobre a Tamisa Que é a Taquaria Minerações Só existe uma ação Na Justiça Que é sobre o direito Dos povos quilombolas Mas ela não respondeu Nada Sobre a GUT A Fleus Que era justamente A razão Do meu questionamento Se esquivando Completamente Na Assembleia Fiscaliza Do seu dever De responder As perguntas Dos deputados De que Tem medo A secretária De que Tem medo O governo A partir de um processo De abertura Da CPI Da Serra do Curral Será que O governo Zema Tem medo De que a gente Puna Investiga e investigue Não apenas Os financiadores Da sua campanha Porque as mineradoras Financiaram Em 11% A campanha De reeleição Do governo Zema Mas que a gente Também consiga Pegar Na dentro Da sua administração Indícios graves De corrupção E fatos graves Com a isenção Do servidorismo Público Fundamental E nós vamos lutar Até o fim Por ela Mas nós queremos Manter a autonomia Da Assembleia Legislativa E a possibilidade De que essa recomposição Salarial aconteça Não apenas esse ano Mas todos os anos Em que ela deve acontecer E o regime De recuperação fiscal Que o Zema Agora quer passar No tapetão No STF Sem a consulta Da Assembleia Legislativa Que está sendo votado Lá em Brasília Ele vai justamente Congelar as carreiras Do serviço público E impossibilitar A recomposição salarial Nos próximos anos Então não vale Uma coisa pela outra Nós temos que lutar Contra o regime De recuperação fiscal Até o fim Até o fim Zema vai sair derrotado Por essa Assembleia Legislativa Ele tem que sair derrotado Por essa Assembleia Legislativa É muita imoralidade Aumentar em 300% O seu salário E não dar 5% De reajuste Para os servidores É muita imoralidade Pagar 7 milhões Para buffet com camarão E filé Entendeu? Mandar asfaltar A avenida Que chega no rancho dele E não pagar Professora Precarizada Dentro de sala de aula Que não recebe O piso da educação É uma imoralidade O Zema Beneficiar Essas bandidas Mineradoras E não fortalecer A polícia civil Do estado De Minas Gerais Não queremos Essa imoralidade Mais aqui Dentro do parlamento Esse debate Aqui não é Uma negociação Simples Eu não estou Aqui Por qualquer Migalha que seja Nós estamos aqui Pelo povo mineiro O povo mineiro Que não quer ver A venda Da Copasa Da Semig Da Codemig E o congelamento De salário De servidores Ser aprovada Pelo regime De recuperação fiscal Inclusive Prescindindo De debate Aqui na Assembleia Legislativa Porque se tem uma coisa Que o regime De recuperação fiscal Faz É diminuir Esse parlamento Porque na medida Em que ela cria Uma comissão Para poder analisar O orçamento Do Estado E a segurança fiscal Do Estado Ela retira Do povo Do parlamento Dos sindicatos De toda a população mineira A possibilidade De lutar Por dignidade Por direitos Pelo serviço público Que tem que ser prestado Pela população Com qualidade Essa é a nossa luta Aqui hoje Então Deputada Macaé Deputada André de Jesus Que ontem foi aniversariante Gente Também deputada Combativa Aqui na luta Feliz aniversário De novo Espero que tenha comemorado Bastante ontem Deputada Beatriz Serqueira Que é Uma guerreira incansável Pelas conquistas Que nós estamos aí Por anunciar Tanto o reajuste da educação Quanto a questão Do Minas Caixa Deputado Betão Deputado Cristiano Silveira Deputado Jean Nosso vice-líder Líder da minoria Deputado Ulisses Lohana Professor Cleiton Brilhante como sempre Falo com vocês De que o nosso bloco Hoje tem feito Mais do que o pensamento Só dos interesses Da nossa base eleitoral Nós estamos aqui Preocupados Com o conjunto Do serviço público De Minas Gerais E é essa responsabilidade Que tem motivado Esse processo de obstrução Que estamos fazendo Aqui no parlamento Tenho muito orgulho De fazer parte Do bloco Democracia e Luta Tenho muito orgulho De ter sido Confiada pela população mineira Para representar Como deputada Nunca Fui sobrinha de ninguém Tia de ninguém Apadrinhada por ninguém A gente chegou aqui Foi através da luta E a gente tem a certeza Que só a luta muda a vida E que se tem uma coisa Que para nós É fundamental É a nossa soberania O nosso direito De resistir E a nossa soberania De fazer a luta Por direitos E isso nós não vamos entregar Por isso não O regime de recuperação fiscal Fora Zema Fora Zema Caloteiro Entendeu? Tira suas mãos Da Serra do Curral Tome vergonha na cara E conserte as estradas De Minas Gerais Antes de consertar seu rancho Obrigada Obrigado Deputada Bela Com a palavra Para o seu pronunciamento Professor Cleiton Antes do professor Cleiton Fazer uso da palavra Faço questão De registrar a presença Do Parlamento Jovem De Sete Lagoas Que está presente aqui Juntamente com o presidente Da Câmara de Vereadores Sejam muito bem-vindos Mais uma vez A este plenário Parabéns pela participação Nesse poder legislativo Com a palavra Para o professor Cleiton Presidente Boa tarde Boa tarde Aos deputados Deputadas Boa tarde Mais uma vez A vocês Servidores Servidores do Estado Bom, primeiro Eu queria Me dirigir Aos senhores e as senhoras Para pedir desculpas Porque a nossa vontade Nosso desejo Desde cedo Era já termos votado O PL da educação Era termos votado A emenda apresentada Pelo deputado Sargento Rodrigues As emendas Que nós também Queremos aqui Que elas sejam Contempladas Eu estou vendo aqui A representatividade Do SIN de saúde De servidores Que deram a sua vida Durante a pandemia Para que nós Estivéssemos aqui Então A minha homenagem A vocês Servidores da saúde Do Estado De Minas Gerais Batalhadores Pelo SUS Que Tanto Precisam Também De serem Considerados E colocados No seu devido lugar Mas o pedido De desculpas Vem acompanhado Também Dar explicação Do porquê Que nós estamos aqui Nesse processo De obstrução Que é um processo Importante Até para que a gente Também tenha conquistas Temos aqui Temos aqui O líder do governo Deputado Gustavo Aladares Que daqui Alguns dias Será também O secretário De governo Temos conversado Com ele Desde o dia de ontem Quando ficamos Sabendo É reivindicação Nossa Que Diversas Outras Categorias Sejam Contempladas Também Nem que seja De forma Autorizativa Como foi A emenda Do deputado Sargento Rodrigues Porque Como os senhores E as senhoras São sabedores Nós Não podemos Ter aqui A iniciativa De gerar Nenhum tipo De despesa Para o governo Do Estado As nossas emendas Elas não podem Sair daqui Com o que a gente Chama de Visto de iniciativa Por isso A emenda Do deputado Sargento Rodrigues E as emendas Que o bloco Democracia e Luta Propôs São emendas Autorizativas Que dão Ao governador Do Estado A decisão Da caneta Se ele quer Ou não Fazer A recomposição Das perdas Inflacionárias Se ele quer Ou não Contemplar Os servidores De diversas Outras Autarquias Mas de uma forma Muito especial Alguns servidores Que aqui se encontram Representando A saúde A segurança Pública E a vocês Meus Companheiros E companheiras Professores E professoras Que com muita luta Tem dedicado A sua vida Em prol Daquilo que é Mais importante Em todo O mundo Que é A educação Não estaria aqui O deputado Professor Clayton Não estariam Os bravos Policiais Penais Policiais Civis Militares Não estariam aí Os engenheiros Do DR Que ganham Salário De 2.500 reais Um engenheiro Ganhando isso Em Minas Não fosse Um dia Terem passado Pela sala De aula E se deparado Com essa figura Que é A figura Do professor E da professora Então O que causa Estranheza É que Eu queria fazer Uma pergunta Para vocês Vocês viram Alguém Da base Do governo Vim aqui Defender o PAF Eu Eu estou Ainda aguardando Porque Nós nos preparamos Para fazer um debate Acerca do PAF E acerca De alguns Artigos Do PAF Que nós Entendemos Que podem ser Modificados Dentro Da ação Legislativa Como fez O estado De São Paulo E digo mais Se a gente Perguntar Para alguns Dos deputados Deputado Lucas As mais O que que significa PAF Eu tenho certeza Que muitos Dos nossos Colegas Nem sabem O que que é O significado Dessa sigla Então Não existe A mínima Possibilidade De nós Votarmos Algo Antes de ser Debatido É por isso Que existe Aqui O parlamento Como eu não vi Também aqui Ninguém Com coragem Para defender Por exemplo Um governo Que faz Uma renúncia Fiscal De um bilhão E cem milhões Para contemplar Privilegiar Um determinado Segmento Empresarial Que são As locadoras De veículos Mas eu queria Prestar contas Aqui a vocês Quando chegou Esse projeto De renúncia Fiscal Eu apresentei 16 emendas O deputado Beatriz Serqueira Se tiver Condições Localiza Localiza Para mim Aquela emenda Que também Estendia O privilégio Do IPVA Aos pacientes Com câncer Paciente Com câncer Não é importante Ele não pode Pagar IPVA A menos Deputado Rodrigo Lopes No Cileges Se a gente Voltar Tenta Aí Localiza Para mim Um projeto Que eu fiz Aliás Uma emenda Que eu fiz A esse projeto Para conceder Valor de IPVA 1% também Para todos Os servidores Públicos Civis E militares Do estado A emenda Não foi contemplada Localiza Para mim Deputado Cristiano Silveira Aquela Outra Emenda Que era Uma emenda Que estendia Privilégios Fiscais Aos pais De crianças Com deficiência No estado A emenda Não foi contemplada Localiza Para mim Professores E professoras Uma outra Emenda Que eu fiz Para estender Privilégios Aos motociclistas O motociclista Não é importante Então Tem hora Que estar aqui É um exercício Hercúleo De você tentar Fazer justiça social É de matar Muitas vezes É de matar De matar O sujeito Que quer A justiça social Acontecendo De raiva Localiza Para mim Deputado Ricardo Campos Uma outra Emenda Que eu fiz Estabelecendo O seguinte Que Sócios De locadoras Que tem 5% Das ações Das mesmas Não poderão Mais fazer Doação De campanha Será que você consegue Achar Localiza Para mim Então Vejam só O momento Que a gente Está vivendo E aí Mais uma vez Eu quero Pedir Desculpas A vocês Por estarmos Aqui Porque Nós Precisamos Discutir Essa questão Do PAF Sim Diga de passagem Quero explicar Um pouco Tecnicamente Que o PAF Ele Representa O primeiro Regime De recuperação Fiscal Da nossa História Uma lei De 1997 Que é Extremamente Importante Quando Da sua Aliás Quando Do seu Surgimento Porque Era uma Forma De compensação Dos impactos Da lei Candir Para os Estados E aí Nós estamos Diante De um Dilema Porque O que Estão Dizendo É o Seguinte Se nós Não Votarmos O PAF O Estado Vai ter Que pagar 5 bilhões Para o Governo Federal E se Não Pagar Os 5 Bilhões Eles Podem Ser Transformados Em 15 Bilhões Bom Eu Só quero Fazer Aqui Uma Reflexão Senhores E Senhoras Senhores Não Precisavam Estar Aqui Pedindo Aquilo Que Lhes É De Direito Cigian Quando Quando Vejam Só O Supremo Tribunal Federal Chama Para um Debate Acerca Das Perdas Dos Impactos Causados Pela Lei Candir Nós Tivéssemos Tido Ali O Governador Batendo O pé E Cobrando Cobrando Daquele Momento Da União Os 136 Bilhões Que Minas Tinha Direito Os 136 Bilhões Se Transformaram Em 8,7 Bilhões Apenas Abrindo Mão Desse Recurso Deixando Ali Com Que O Governo Bolsonaro Determinasse As Regras Do Jogo 8,7 Bilhões Divididos Em 43 Anos Portanto Esse Discurso De que O Estado Vai Ter Que Pagar 5 Bilhões Não Nos Convence Porque Você Vai Ter Que Pagar 5 Bilhões Então Que Recorra Ao Supremo Tribunal Federal Para Que O Supremo Tribunal Federal Também Dê Ao Estado Condições De Pagar Os 5 Bilhões Em 43 Anos Como Governador Aceitou A Redução De 136 Bil Para 8,7 Bilhões A Sua Cidade Deputado Cristiano da Silveira São João Del Rei Tinha Direito De Receber Aproximadamente 300 Milhões De 96 A 2018 Dos Impactos Causados Pela Lei Candi Extrema Deputado Rodrigo Lopes A Qual O Senhor É O Deputado Majoritário Tinha Direito A Quase 800 Milhões Varginha A Minha Cidade 380 Milhões E Simplesmente Naquele Momento Onde Nós Precisávamos Da Presença De Um Estadista Para Dizer O Seguinte Não Minas Não Abre Mão Desde Que Seja Pago Em 60 Anos Que Era Proposta Dessa Assembleia Eu Quero Lembrar Deputados Deputadas Assinamos Aqui Deputado Sargento Rodrigues O Conjunto Dos Deputados Liderados Naquele Momento Pelo Presidente Da Casa Agostinho Patrus A Certa De Minas Onde Nós Aceitávamos Receber Essas Perdas Da Lei Candi Por 60 Anos O Que Não Comprometeria Em Nada O Acordo Com Não Mas Virou 8,7 Bilhões Por que Eu Digo Que Os Senhores E As Senhores Não Precisariam Estar Aqui Porque Esse Recurso Garantiria Recomposição De Perdas Inflacionárias Aquilo Que É Tão Sonhado Por Tantas Categorias Plano De Carreira Eu Quero Perguntar Aqui Aos Policiais Civis Eu Quero Perguntar Aqui Aos Professores Eu Quero Perguntar As Pessoas Da Saúde Qual Que É A Vantagem Que Você Tem Hoje No Estado De Uma Ascensão Na Sua Carreira Qual Que A Vantagem Que Você Tem Para Fazer Um Mestrado Um Doutorado Uma Pós Graduação Qual Que É A Vantagem De Você Fazer Vários Cursos De Defesa Pessoal Vários Nenhuma Por Que Porque Nós Não Temos Aqui Um Olhar Para A Categoria Dos Servidores E Aí Eu Preciso Aqui Na Faz Dos Servidores Já Encerrando Ajudar Inclusive A Desconstruir As Falácias Que Existem Por Aí Inclusive Do Que Diz A Necessidade De Adesão A Rede De Equiper A Fiscal Tirando Essa Relação Com Páfia Ouvir De Um Deputado Esses Dias Aqui Professor Cleito Minas Tem Servidor Público Demais Não É Verdade E Aí Eu Provo Com Números Que Não É Verdade Nós Temos Visto Que Os Grandes IDH Do Planeta Que Se Encontram Nos Países Do Hemisfério Norte São Exatamente Os Índices De Desenvolvimento Humano Onde Nós Temos Um Grande Número De Servidores Públicos Na Suécia Para Cada Habitante São 22 Servidores Públicos Na Noruega Para Cada Habitante São 9 Servidores Públicos No Brasil Deputado Caporezo Para Cada Habitante São 68 Servidores Públicos Em Minas Gerais Nós Temos Para Cada Habitante Mais De 90 Servidores Públicos Estamos Distantes Da Realidade Dos Países Com Maior Índice De Desenvolvimento Humano E Distantes Inclusive Da Realidade Brasileira Que Não É Das Melhores Por Isso Mais Uma Vez Eu Quero Solicitar Aqui Que Essa Casa Faça Pelo Menos Uma Sinalização E Um Gesto De Valorização Aos Servidores Simplesmente Fazendo A Inversão Da Pauta Inversão Obrigada Deputado Professor Cleiton Agora Com a Palavra O Deputado Ulisses Gomes Uma Boa Tarde A Todas E A Todos Presidenta Leninha Deputadas Deputados Nós Estamos Nessa Longa Discussão Ao Longo Desta Semana E Sem Duda Nenhuma Tem Uma Coisa Que Nós Achamos Justos Estamos Lutando Desde Então É Para Garantir Que Pelo Menos No Dia De Hoje Já Que A Gente Nos Últimos Dias Não Teve Esse Entendimento Que Nós Pudéssemos De Fato Ter A Inversão De Pauta Votar O Que Diga Dispassagem Nem Ao Valor Exato Que Deveria Restituir Do Direito Dos Servidores E Consequentemente Votar A Emenda Que A Grande Maioria Dos Deputados Deputadas Assinaram Que Dá O Reajuste A Servidores Da Segurança Pública É Legítimo E É Uma Luta Nossa Aqui Também Que O Governo Reconhecesse No Mínimo A Recomposição Das Perdas Inflacionárias De Todos Servidores Todos Servidores O Desafio Do Dia A Dia Da Vida Que Nós Temos Vivido Paralelo Aquilo Que O Governo Vem Fazendo De Benefícios Como Nós Acabamos De Ouvir A Empresários Não Se Justifica Quando O Governo Nega Apenas A Recomposição Das Perdas Inflacionárias Nós Não Estamos Falando Ainda Apesar De Um Direito Também De Um Reajuste De Um Aumento Salarial Mas Da Recomposição Das Perdas Do Ano Por Exemplo De 2022 Janeiro A Dezembro Que Correspondem Hoje A 5.78% Então O Governo Não Está Aceitando Nem Discutir Perdas Inflacionárias Que Dificulta Ainda Mais A Vida Do Servidor Então Numa Lógica De Valorização De Reconhecimento De Apoio Para Que Essa Não Só Nessa Lógica Mas Também Naquilo Que O Governo Fala Da Boa Gestão Da Diferença Cadê Isso Porque Na Contramão Desta Oportunidade Que o Governo Tem De Um Projeto De Reajuste Dos Servidores Da Educação De Discutir Com Todas As Categorias Ele Joga Na Mentira E Na Ameaça Porque Quando O Governador Zema Vem A Público Dizer Que Se o Governo Do Estado Não Assinar O Regime De Recuperação Fiscal Que Vai Impor Servidores Dez Anos Sem Reajuste Imaginar Deputado Sérgio Dez Anos Sem Reajuste Salarial Sem Recomposição De Perdas Porque Ele Já Não Está Querendo Conversar Agora Está Devendo O Passado E Está Dizendo Que Para Que Tem Que Votar O Regime De Recuperação Fiscal Para Que Os Servidores Fiquem Dez Anos Nove Mais Um De Carência Dez Anos Sem Recomposição Das Perdas Salariais Então É Inaceitável Quando Ele Faz Todo Um Discurso E Uma Campanha Deputada Lohana Que Acertou As Contas Do Estado Que É Um Estado Eficiente Que É Diferente O Estado Que Ao Longo Dos Últimos Quatro Anos E Meio Não Pagou Deputada Ana Paula Nenhum Centavo Da Dívida Com A União O Governo Está Mais Endividado Ele Guardou Esse Dinheiro Nega A Informação De Transparência Zero Para Governo Porque Ele Nega A Informação De Qual Que É O Saldo Das Contas Bancárias Nós Passamos Mandato Passado Inteirinho Cobrando Isso Inclusive Com Mais Derrubada Pelo Governo Para Que Ele Não Dê Essa Informação De Quanto Que Ele Tem Caixa Ele Nega Essa Informação Ele Nega Informação Do Que Ele Tem Caixa Mas Ele Dá Benefício Fiscal De 1 Bilhão E 200 Milhões De Reais Para Uma Empresa Apenas Para Um Setor Mas As Contas Estão Difícees Não Posso Não Pode Tapar Buraco As Estradas Estão Como Estão Mas Aí Pode Privatizar E Cobrar Do Povo De Novo Não Pode Mas Para Fazenda Dele Tem É O Que Nossa Companheira Está Dizendo Então O Nível De Desinformação E Sobretudo De Só posso Dizer Uma Coisa De Mentira Do Governo Tem Alguma Coisa Errada Deputada Ana Paula Porque Ontem Eu Falava Que Se Eu For Aqui Dizer Que Isso Aqui É Verdade Vamos Imaginar Governador Zema Diz Assim Zema Indica Que Salários Podem Atrasar Novamente Se Minas Voltar A Pagar A Dívida Com União Se Isso Aqui For Verdade Tem Um Problema Porque Ele Está Falando Quatro Anos E Acabou De Ser Releito Falando Que Ajustou As Contas Do Estado Ele Não Pagou Nada Da Dívida Guardou Dinheiro E Agora Ele Vai Voltar Pagar A Dívida Com União E Já Vai Atrasar Salário Então Cadê A Boa Gestão Cadê A Arrumação Da Casa Então Há Sem Dúvida Nenhuma Alguma Mentira Se Não For Essa Que Ele Está Falando Porque Eu Não Vou Aqui Dizer Que Ela É Mentirosa Mas Se Isso Aqui For Verdade A Mentira Que Está Por Trás Dela É Muito Maior Do Que Essa Notícia Aqui Então Eu Queria Compartilhar Com Aqueles E Aquelas Que Nos Acompanham Não Só Alegria De Ter Vários Aqui No Plenário Hoje Mas Com Toda a sociedade Que O Que Nós estamos Procurando Fazer Ao Bloco Contrário A Esse Programa Que Está Na Pauta Que É O PAF Por Isso Nós Estamos Pedindo Para Inverter Porque Nós Não Temos Problema Em Votar O Outro Projeto Que É Legítimo É De Direito Dos Servidores Dos Professores A Emenda Da Segurança Quem Sabe Aprovando Uma Emenda Que Tem Do Nosso Bloco Também Para Todos Os Demais Servidores Tem Até Duas Opções Ter Uma Opção Dos 12% Para Ser Igual Para Todos Ou Apenas As Perdas Inflacionárias Se Assim O Governo Entender Que Não Tem Dinheiro Para Dar Um Aumento Maior Que A Discussão Só Das Perdas Inflacionárias Então Se Não É Possível Discutir Neste Momento Que A Inverta A Pauta Porque Nós Não Vamos Deixar Nós Não Vamos Parar Insistir Aqui Que Este Projeto Do PAF Não Deveria Estar Na Pauta Se O Governo Errou O Seu Prazo Se Ele Não Se Planejou É Outra Contradição No Que Desrespeita A Competência De Planejamento Que Ele Diz Ter Ele Tem Que Reconhecer Então Que Ele Perdeu O Tempo Para Isso É Sua Parte Deputado Lês Uma Palavra Deputado Deputado Para Trazer Aqui Os Esclarecimentos Da Nota Técnica Que O Governo De Minas Enviou Tesouro Nacional Falando Sobre Recomposição De Perda Inflacionária Nos Próximos Nove Anos Caso Haja Adesão Acho Que Esse Assunto É Muito Importante Porque Nas Minhas Lives Eu Tenho Falado Eu Tenho Dito Isso É E O Que Contraria Inclusive O Parecer Técnico Do Ministério Da Economia Porque No parecer Técnico Do Ministério Da Economia Tem Que Ter A Previsão Com Despesas Para Recomposição De Inflação Mas Seria Muito Bom Que Foi Vossa Excelência Que Trouxe Essa Notícia Aqui Em Primeira Mão Desta Mesma Tribuna Falando Sobre Essa Nota Técnico Enviada Pelo Governo De Minas Para O Governo Federal Falando O Que O Governo Pretende Fazer Em termos De Recomposição Em caso De Adesão Regime Nos próximos Nove Anos Mesmo A lei De Responsabilidade Fiscal Permitindo A recomposição A recomposição De Perda Inflacionária Mesmo A Constituição Da República Em seu Artigo 37 Inciso 10 Asegurando A revisão Geral Anual Seria Muito Bom Que Aqueles Que Estão Nos Acompanhando Não Só Pelas Galerias Mas Pela TV Assembleia Soubesse Daquilo Que Vossa Excelência Trouxe Aqui E Tornou Público Obrigado Deputado Sargento Vossa Excelência Traz Aqui Um Assunto Importante Foi Realmente Nos Documentos Entregues Pelo Governo Do Estado Ao Ministério Da Fazenda Documentação É Exatamente Com Manifestação De Interesse Do Governo Para Assinar O Regime De Recuperação Fiscal E Nesta Nota Técnica No Documento Oficial Do Governo Do Estado Ele Afirma Categoricamente Que Não Dará Nos Próximos Nove Anos Caso Assine Ele Confirma A Recomposição Das Perdas Inflacionárias Absolutamente Nada Assinada Pelo Governo Do Estado E No Paralelo Nobre Deputado Publicamente Ele Nega Isso E Pasmem O Que Mais Assustou Além Novamente Do Próprio Documento Do Governo É Que Chamou Alerta Do Ministério Fazenda Que Volta Questiona O Governo Tem Uma Devolutiva Questionando O Governo Se Aquilo Não Estava Equivocado Porque O Regime De Recuperação Fiscal Não Obriga Não Diz Você Não Pode Proíbe A Recomposição Das Perdas Inflacionais A Proposta Do Governo Zema Ela Vai Além Das Regras Penosas Do Próprio Regime De Recuperação Fiscal O Próprio Ministério da Fazenda Digo Passagem Isso Foi O Ano Passado Em Novembro Do Governo Ainda Do Ex-presidente Bolsonaro E O Próprio Ministério da Fazenda Do Seu Lado Tudo Mais O Questionou Questiona O Governo Do Estado De Que A Regra A Proposta Apresentada Pelo Zema Ela Era Mais Dura Mais Penosa Ao Servidor Do Que O Próprio Regime Propõe Então É Inaceitável Ah Mas A oposição Que está Falando Não Entra No Ministério da Fazenda Compartilha Aqui Tem Uma Nota Técnica E Uma Devolutiva Do Ministério Da Fazenda Questionando O Governo Do Estado Se Aquilo Não Era Um Equívoco Deputado Betão Não Era Equívoco O Governo Zema Provou Por A Mais B Por Documento Que A Proposta Que Ele Quer Impor A Esta Casa A Minas Gerais Consequência Direta Aos Servidores É Muito Mais Penosa Do Que A Própria Lei Do Regime De Recuperação Fiscal Então Não Tem Outra Forma De Agir Cobrar E Atuar Recuperação Fiscal E Consequentemente Daqueles Projetos Que Fazem Parte Do Arcabouço Dos Critérios Para Adesão Ao Regime Por Exemplo O Programa De Transparência Fiscal Que É Esse PAF Nós Não Temos Condições Nenhuma De Avançar Nessa Discussão E É Exatamente Por Isso Que Temos Obstruído E Tentado Nesse Sentido Convencer Os Líderes A Base Do Governo Para A Com Esse Debate Aqui Mas Como Fizemos Na Noite De Ontem Votando Durante Essa Semana Votando Por Exemplo Projeto Minas Caixa Dos Servidores Que Estavam Cinco Meses Sem Salário Que A Gente Possa Resolver A Questão Do Reajuste Dos Servidores Da Educação Resolver O Problema Aprovando Também A Emenda Que Tem Anexado Ao Projeto A Servidores Da Segurança Vota Problema Nenhum Mas Infelizmente Não Havendo Esta Inversão Nós Vamos Continuar Obstruindo Discutindo Defendendo Aquilo Que A Gente Acredita Aqui Que Não É Necessário Neste Momento Votar O Impacto Que Haverá Pode Haver Nas Contas Ela Com Certeza Ela Será Equacionada Pelo Governo Eficiente Diferente Ele É Capaz De Equacionar Essas Contas Porque Ele Ficou Quatro Anos E Meio Sem Pagar As Dívidas Então Pagar Um Terço Da Dívida Não É Problema E Ela Não Vai Para O Empresário Que Está Sendo Beneficiado Ela Vai Para Governo Federal Então Que Vai Ser Investido Em O Governador Zema Que Tem Suas Características Claras Do Qual Ele Coloca Da Sua Competente Gestão Das Contas Públicas Tem O Dinheiro Para Pagar Essa Conta Guardou Deixou De Pagar Quatro Anos E Meio Então Está Na Hora De Pagar Uma Parcela Essa Parcela É De Direito Do Governo Federal Então É Justo Que O Governo Federal Receba De Minas Gerais O Que Deve Já Que Ele Fez Um Acordo Por Exemplo Há Anos Atrás Da Lei Candir Governo Tinha Direito De Receber Mais De 100 Bilhões De Reais Ele Fechou Um Acordo De 4 Bilhões Em 5 Anos Então Ele Consegue Fazer Bons Acordos Para Prejudicar Minas Então Nessa Hora Eu Acho Que Não Tenho Dúvida Se Há O Governador Com Certeza Arrumou Caixa Deputado De ão Governador Com Certeza Está Preparando Caixa Para Pagar Alguma Conta Porque Quatro Anos E Meio Sem Pagar Uma Parcela Então Este Projeto De Lei Nós Compreendemos Que Ele Não Deve Ser Votado Nesse Momento Mesmo Que Haja Algum Tipo De Impacto Que Também Compreendemos Que Não É Um Impacto Tão Penoso Assim As Contas Do Estado Então Nobres Deputados Deputadas Nós Ainda Vamos Entrar Daqui A Pouco No Processo De Discussão Dos Requerimentos Pedindo A Inversão De Pauta No Processo Regimental Aqui Nós Ainda Estamos No Pinga Fogo Deixando Aberta Um Pouco A Troca De Ideias Mas Assim Que A Entrar Nos Requerimentos Nós Vamos Voltar A De Pauta De Projeto Para Que A Gente Toque Os Outros Projetos Que São Importantes Para Minas Também Para Os Servidores Para Esta Casa Avançar E Eu Tenho Certeza Que Este Projeto Paf O Governo Encontrará Outros Caminhos Como Está Encontrando Com O Regime De Recuperação Fiscal Ele Não Aprovou Nessa Casa Durante Os Quatro Anos O Projeto Não Está Aqui Para Ser Debatido Até Hoje Ele Fica Mentindo No Supremo Tribunal Federal E Para Todos Os Lados Que Querem O Regime Mas Não Põe Pauta Cadê O Programa De Recuperação Fiscal Que Não Está Aqui Para A gente Discutir Então Nem Isso Ele Faz Mas Aí Ele Não quer Conversar Com A casa E Está Conseguindo Derrubar Isso No Supremo Tribunal Federal Então Do Certeza Que Esse Paf Ele Vai Dar Outro Jeito Ele É Competente Para Isso Ele Vai Arrumar E A gente Vai Seguir Aqui Fazendo Bom Debate Muito Obrigado Presidente Obrigada Deputado Ulisses Gomes Com a Palavra O Deputado Lucas Lasmar Boa 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 Saiba Que O Nosso Bloco Está Aqui Em Defesa E Na Luta Para Que Vocês Possam Também Receber O Reajuste Devido Igual A Educação E Vocês Podem Ter Certeza Que Estarei Sempre Ao Lado De Vocês Hoje Estou Como Membro Efetivo Na CCJ E Sou Relator De Um Projeto De Summa Importância Para Força De Segurança Para Polícia Civil Para Polícia Militar Para Corpo De Bombeiros E Peço Que O Presidente Da CCJ Coloque Em Pauta Para Que Nós Possamos Dar O Direito De Vocês Poderem Receber O Ticket De Alimentação Que Todos Os Servidores Do Estado De Minas Gerais Recebem Exceto A Segurança Pública Já Tem Já Tem Ações Judiciais Que Já Estão Dando Direito Aos Servidores Mas Infelizmente Eles Têm Que Pagar Advogados Do Seu Próprio Bolso Esse Eu Quero Saber Também A Polícia Penal Vou Colocar Como Emenda Na Minha Relatoria Para Que Vocês Sejam Incluídos Eu Falei Isso Aqui Nessa Tribuna Já E Palavra Não Volta Atrás Infelizmente Nós Estamos Vendo Isso A Frente Do Nosso Governo Sezema Do Vídeo Onde Prometeu Reajuste Vocês Em Todos Os Anos De Mandato Do Governo Palavra Não Se Volta Atrás Eu Aprendi Isso Como Vereador Eu Quero Também Pedir Eu Também Quero Pedir Que Nós Possamos Também Valorizar Os Funcionários Do IMA Que A Gente Também Crua Os Quase 13% Reajuste Desses Funcionários Que Fazem Um Trabalho Importantíssimo Para Saúde Pública Nós Temos Aqui Os Servidores Fiscais Do IMA Que Estão Lutando Para Que Eles Possam Excluir O VT Que Corta Os Direitos De Vocês E Podem Ter Certeza Que Esse Projeto De Resolução Que Eu Fiz Aqui Na Assembleia Estou Lutando Para Que Ele Seja Aprovado Para Que Vocês Possam Receber O Que Está Na Lei Jamais Um Decreto Pode Sobrepor Uma Lei E Contem Comigo Nós Estamos Aqui Na Luta A Emenda Que Nós Fizemos Nesse Projeto Que Vai Ser Discutido Aqui Se Deus Quiser Vai Incluir Os Funcionários Do IMA E Pode Ter Certeza Que Estou Conversando Com Os Líderes É O Impacto Mínimo Para O Estado De Minas Gerais Nós Estamos Falando Em Torno De 7 Mil Anos Eu Peço A Colaboração Dos Líderes Dos Governistas Para Que A GENTE Possa Dar Esse Direito Está Na Lei Essa Casa Tem Que Fazer Um Trabalho Sério Não Permitir Que Um Decreto Sobreponha A Lei E Os Servidores Vêm Aqui Nessa Casa Trazer Esse Crime Que Está Acontecendo E Serem Recebidos Informados Que Apenas Será Feito Um Requerimento Para O Governador Infelizmente A Gente Não Pode Aceitar Essa Situa Então Contem Com Meu Apoio Todos Os Funcionários Do IMA Todos Os Filhados Do Sindicato Do IMA E Também Da Associação Para Que A gente Possa Fazer Esse Fortalecimento Conte Comigo Vou Dar Uma Palavra Para O Deputado Boa Tarde Presidente Boa Tarde Colegas Deputados Estaduais Obrigado Pelo Apoio Deputado Lucas Lamar É Realmente Importante O O Eu Quero Falar Aqui É Bastante Simples E Meu Recado Vai Para Segurança Pública Hoje Olha O Artigo Terceiro Da Constituição Federal Fala O que Em seu Inciso Quarto Que A Constituição Deve A República Federativa Do Brasil Promover O Bem De Todos Sem Preconceitos De Origem Raça Sexo Cor Idade E Quaisquer Outras Formas De Discriminação O Governador Romeu Zema E o Governo Zema Fala O que Todos São Iguais Então Por que Que Tem Recomposição De Perda Inflacionária Para O Ministério Público Por que Que Tem Recomposição De Perda Inflacionária Para Defensoria Pública Por que Que No Caso Para O Poder Executivo Não Apenas Teve Recomposição Como Teve Aumento Por Acaso A Segurança Pública É Inferior É Isso Não Somos Todos Nós Iguais Aí Tem Gente Que Fala É Não Mas Tem Que Votar Igual O Salário Do Aposentado Infelizmente Eu Sou Deputado Estadual Eu Não Voto Aposentadoria Se Eu Votasse Seria Com Certeza Também Como Critério De Recomposição De Perda Inflacionária Agora É Uma Covardia É Uma Mentira Falar Em Aumento Em Um Momento Em Que Todos Sabem Que O A Segurança Pede É Recomposição Nós Não Estamos Sendo Insensíveis Em Relação As Dificuldades Do Estado Nós Sabemos Que Em 2019 Quando O Zema Assumiu A Situação Das Contas Era Crítica Mas Utilizar A Mesma Justificativa Em 2023 Não Vai Colar Isso Definitivamente Não Pode Acontecer Então Como Sempre Contem Com Meu Total Apoio A Segurança Pública Sabe Que Eu Vou Lutar Até O Fim Pela Recomposição Das Permas Facionárias E Não Somente Isso Mas Para Muitos Outros Direitos Também Porque As Pessoas Que Mais Se Sacrificam Pela Nossa Liberdade São Servidores Da Segurança Pública Força E Honra A Direita Viva Minas Gerais Obrigado Deputado Oi Oi É Eu Estou Um Pouco Confuso Porque Ser Base Ser Oposição Aqui Agora Já Estava Misturando Tudo Então A Gente O Que Eu Queria Salientar Aqui Pessoal Quando Eu Entrei Aqui Nessa Casa A Primeira Coisa Que Eu Recebi Além Do Regimento Interno E Da Lei Orgânica Estadual Foi O Portfólio Para Que A Emenda Parlamentar Para Polícia Militar E Polícia Civil Sabe O que Que É Isso É Furtar A Responsabilidade Do Estado E Jogar Para Nós Como Que Nós Vamos Poder Fazer A Apuração Dos Crimes Sem Estrutura Como É Que O Policial Militar E A Polícia Civil Não Tem Nem Um Carro Básico Para Fazer O Seu Trabalho Mas A Localiza Ela Vai Vai Ceder Para Polícia Com Certeza Então Nós Precisamos É Aumentar O Efetivo Dentro Da Polícia Militar Da Polícia Civil Para Investigar Os Bandidos E A Polícia Penal Também Que Passa Um Aperto Imenso Dentro Dos Presídios Nós Precisamos Urgentemente Colocar Mais Investigadores E Delegados O Estado Já Tem O Déficit E Eu Fico Vendo Todo Mundo Falando De Segurança De Saúde Mas Todo Mundo Defende O Governo Eu Não Estou Entendendo Essa Parte Nós Precisamos Saber Quem É Quem Aqui Eu Vejo E Já Tem Os Indicadores De Quantos Crimes Não São Apurados No Estado De Minas Gerais Por Falta De Efetivo Isso Não É Culpa Da Polícia Militar Não Isso É Culpa Do Governo Que Está Discutindo Aqui Agora Só A isenção Tributária Querem Querem A Querem Que A Paz Que É Um Outro É Um Outro Acordo Com Dívidas Nós estamos falando de, se não me engano, 136 bilhões de reais e vai vir um outro com mais quase 150 bilhões de reais se a dívida continuar evoluindo da mesma forma. Nós não podemos permitir que discursos levianos sejam o norte de uma campanha de um governador no Estado de Minas Gerais. Nós temos que falar a verdade, a dívida não está sendo paga. Quem vai pagar essa dívida? São os servidores públicos, que vão ficar anos sem reajustes e a população que não vai ter mais concurso público e vai criar um déficit maior ainda para o nosso Estado, para servir o nosso povo. Todo mundo fala de boa gestão, boa gestão é quando chega na ponta para servir a população, não é só no discurso. Porque no discurso todo mundo é bom gestor, mas a gente não sabe, porque a população só sente isso quando chega na ponta, quando o exame chega na ponta, quando ele está no susfarço, no pronto atendimento, aguardando um leite de UTI e consegue ser transferido. Nós precisamos também falar da saúde mental da polícia. Eu já solicitei, tem mais de um mês, na Comissão de Segurança, que nós possamos discutir, junto com a Comissão de Saúde, sobre a saúde mental da Polícia Civil e da Polícia Militar. E até agora não foi nem colocado em pauta. A saúde pública tem os CAPs que podem dar apoio a vocês de forma gratuita e imediata. Estão segurando uma situação grave. A cada semana vemos uma pessoa retirar a sua própria vida. Nós não podemos permitir essa proteção de pautas dentro da Assembleia. Se nós estamos vendo pessoas morrer, nós temos que discutir isso. Existe o CAPs 1, que é para psicossocial, o CAPs AD 24 horas, que é financiado pelo governo federal. Nós podemos, sim, colocar prioridade para a força de segurança no agendamento de consultas e distribuição de medicamentos. Nós sabemos o quão está a deficitar o salário de vocês. Então, a segurança pública, o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde e a Comissão de Saúde devem, sim, dar apoio de vocês. Peço urgentemente o Sargento Rodrigues para que nós possamos fazer juntos a defesa dessa pauta. Eu tenho certeza que, através da liderança do Ulisses Gomes, o líder do nosso bloco, haverá um diálogo imenso para que todos os servidores públicos do Estado consigam o reajuste igualitário, igual nós estamos lutando para que vocês tenham o tique de alimentação e uma estrutura digna para o trabalho. Quero também levantar um ponto importante para todo o Centro-Oeste Mineiro. Infelizmente, a cada semana, estamos perdendo recém-nascidos por falta de leito de UTI neonatal. Ontem tivemos, infelizmente, uma apresentação com um investimento muito baixo, perto do que é o orçamento atual da Secretaria de Estado de Saúde. O Hospital São João de Deus já oficiou a Superintendência Regional de Saúde na necessidade urgente de podermos dar seguranças a todas as gestantes do Centro-Oeste Mineiro e não só de lá, mas também de todo o Estado. A região central de Belo Horizonte está em colapso, não consegue dar apoio às gestantes, às pessoas que precisam do SUS. Essas pessoas que têm que ser lembradas quando se faz política pública. Política pública é elencar prioridades. Se existe vazios assistenciais, nós temos que saber quais são os principais indicadores de óbito do nosso Estado, principalmente das mulheres, das gestantes e das nossas crianças. Todo mundo aqui é pai, mãe e sabe da dor de perder um filho ou saber que ele está entubado no pronto-atendimento municipal, sem estrutura e que precisa urgentemente de um leito especial, que é o neonatal. Eu já falei que Oliveira quer colocar isso lá. Não quero um centavo do governo do Estado, não quero um centavo, eu só quero habilitação e permitir que nós possamos trabalhar pelas nossas gestantes. Vou usar minhas emendas parlamentares para trazer segurança sanitária para as mulheres, para o povo do Centro-Oeste. Política não se faz só com discurso, se faz também com construção. Se eu tenho possibilidade de fazer essa construção, eu vou fazer. Carmópolis de Minas já vai ser contemplado com o mamógrafo digital, aonde a gente vê as mulheres sendo, indo para o corredor da morte, da fila dos hospitais oncológicos, por falta de uma mamografia de 100 reais. É inaceitável isso. O Estado de Minas Gerais tem em torno de 350 mamógrafos. 70 são digitais. Isso é uma vergonha. Mamógrafos analógicos só conseguem identificar quando o nórdulo está acima de um centímetro, um milímetro. Infelizmente, é uma política simples de ser feita. É uma política de Estado. Estão terceirizando isso para nós, deputados. Nós já solicitamos, de forma de requerimento, para que o Estado faça essa política. Se o número mostra que está morrendo, não tem que se discutir. Esse é o caminho. Eu fui secretário municipal de saúde e transformamos a saúde pública de Oliveira. Levamos uma ressonância magnética pelo SUS, um mamógrafo digital, tomógrafo digital, hemodiálise, alta complexidade de neurocirurgia, cirurgia de coluna pelo SUS. Na Covid-19, no mesmo leito que o mais pobre tratou, o mais rico também tratou. Da Unimédia particular. E tivemos a menor taxa de mortalidade Covid-19 do Centro-Oeste. Há como sim fazer uma política de resultado onde todos tratam da mesma forma. E é isso que nós queremos que o Estado faça com a segurança pública do nosso Estado. Vocês merecem isso e jamais podemos permitir que isso aconteça enquanto nós formos deputados. A resistência está montada e estamos organizados. E deputados que estão nessa casa. Deparem que nós vamos ficar aqui até duas horas da manhã. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra, deputado professor doutor Jean Freire. O senhor esporado de três minutos. Então, deputado Caporizo tem a palavra. Deputado Ricardo Campos. Deputada Lohana. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que o parecer prévio do Tribunal de Contas e dos documentos referentes aos processos de pressão de contas do governador do Estado relativos ao E-6 de 2020 foram publicados no Diário do Legislativo de hoje. A presidência informa ainda que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas terá início amanhã, dia 30 de 6 de 2023, encerrando-se no dia 10 de 7 de 2023. Esgotado a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Continua, então, a discussão, né? Bem à mesa de requerimento, deputado Ulisses Gomes, que requer à vossa excelência nos termos regimentais a inversão da ordem do dia para apreciação em primeiro lugar do PL 822 de 2023. Para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Pessoal, agora é boa tarde. Boa tarde ao presidente, à mesa, a todos os colegas parlamentares. Uma boa tarde a todas as... Vou começar pelas mulheres servidoras públicas que estão aqui desde o período da manhã, trabalhadoras em educação, saúde. Quero deixar um cumprimento também a todos os profissionais das Forças de Segurança Pública do Estado. Bom, gente, vamos atualizar. Nós estamos, nesse momento, nas mesmas condições do início dos trabalhos de hoje às 10 horas da manhã. O governo permanece tentando aprovar o projeto de lei 767, em primeiro lugar. Projeto que nós temos discordância durante o período da manhã. Ao longo das falas de muitos colegas deputadas e deputados, nós conseguimos ir compreendendo o conteúdo desse projeto de lei. O 767, que o governo tem pressa e quer aprová-lo em primeiro lugar. E nós continuamos dizendo que nós queremos aprovar, em primeiro lugar, o projeto de lei 822, que é o do reajuste da educação, onde serão apreciadas as emendas de outras categorias. Então, agora começa de novo o mesmo processo da gente batalhar para que o governo aceite a inversão da pauta. E a gente vota o projeto 822 e, na sequência, a gente vai dar continuidade às discussões do projeto de lei 767. Eu sou deputada já pelo quinto ano. Então, são cinco anos de oposição ao governo Zema. Mas eu sei que os instrumentos de obstrução têm limite. Então, o governo, ao esticar a corda e ao tentar determinar que primeiro precisa ser o 767 para depois ser o 822, só faz com que a gente tenha um dia inteiro de discussões. Nós já mostramos que nós temos fôlego de plenário, as galerias mostraram que tem fôlego de galeria. Então, a gente vai seguindo aqui pelo tempo necessário para votar primeiro o projeto de lei 822. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para compartilhar com vocês esse trabalho de emendas do segundo turno. Então, eu vou pedir licença, pois eu vou dialogar com vários outros setores do funcionalismo para que eles saibam que, na nossa luta, aqui nas comissões e em plenário, nós também estamos batalhando pelo reajuste geral da inflação para o conjunto do funcionalismo. E por que nós estamos fazendo isso? Porque o governador não faz. As galerias cheias, aliás, eu quero fazer um registro, gente, porque essa dinâmica de emenda em projeto de lei de autoria do governador sobre reajuste é uma inovação com o governo Zema. Porque antes, nos governos anteriores, eu fiquei dez anos na coordenação. Dez anos não, mas três gestões, como coordenador geral do Sindicute, no período do choque de gestão, enfim, nós temos aí uma jornada de lutas em vários governos. Em todos os governos, você tinha algum nível de negociação, de procedimentos, e quando chegava o projeto de lei à Assembleia, você não tinha essa movimentação de fazer emenda em projeto de lei do governador em relação ao reajuste. Foi com o governo Zema que essa dinâmica se instalou, porque o governo Zema vai ignorando as pressões, a organização das categorias, e ele não estabelece uma negociação. Então, ele fez uma negociação com a segurança pública, que não cumpriu, não é isso? Em 2019. Então, o pessoal está batalhando pelo cumprimento de uma negociação de 2019. Ele enviou o projeto para cá, depois ele vetou parte do seu próprio projeto. Tem uma parte da história, gente, que nesse meio tempo, Partido Novo foi ao Judiciário. Isso é pouco dito. Vou aproveitar esse debate para lembrar. No meio do debate sobre o veto, a recomposição do projeto de lei com as emendas em 2020, Partido Novo foi ao Judiciário questionando o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, que manda excluir as despesas com os trabalhadores do serviço público aposentados do cálculo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, por que o Partido Novo fez isso lá em 2020? Alegando, inclusive, que estava... Depois vão pegar a petição inicial. Eu gosto de ler as petições iniciais, porque é onde se revelam todas as opiniões que, às vezes, tentam esconder aqui ao microfone. Eles alegam nessa petição, inclusive, que, como em Minas Gerais, a gente tem um posicionamento do Tribunal de Contas que retira do cálculo do limite da lei de responsabilidade fiscal, os aposentados do serviço público do Estado, isso faz com que as categorias pressionassem o governador pelos reajustes. Se eu não me engano, citando, inclusive, os trabalhadores da segurança pública. Vale a pena depois pegar essa petição inicial, porque ela é muito didática em ver como o partido do governador pensa, opera e vai trabalhando para a retirada de direitos. Mas, como o governo Zema inaugurou essa fase do Poder Legislativo, receber as pressões, receber as demandas e fazer as emendas, é por isso que, desde 2020, essa dinâmica de apresentar emendas aqui no Parlamento se instaurou. Antes de eu falar das emendas, eu quero cumprimentar o Jairo, presidente estadual da Central Única, das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão aqui. solidariedade de classe é isso, está presente onde a classe trabalhadora está. E me permitam também cumprimentar todos os profissionais da educação mobilizados, através da Denise, coordenadora-geral do Sindhute, que está aqui na galeria também. Bom, mas, no tempo que eu tenho, eu quero compartilhar a votação que foi feita ontem na administração pública de emendas apresentadas por nós, por colegas parlamentares, parlamentares, para que as pessoas saibam que nós temos feito a luta para que processos de recomposição da inflação, de reajuste, também alcancem outras categorias. Então, eu quero lembrar da emenda. Nós ontem votamos, eu votei favoravelmente, assim como o deputado... Foram quatro a três na votação. Eu e o deputado professor Clayton, pelo Bloco Democracia e Luta, votamos favoravelmente às emendas. Então, eu quero compartilhar as emendas, a emenda número 7, ao projeto de lei 822. A emenda número 7, acho que dá tempo de eu fazer a leitura, no tempo que eu tenho, fica o Poder Executivo autorizado a aplicar. É uma emenda autorizativa, o mesmo índice de 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023 para as seguintes carreiras. Então, nós estamos falando do grupo de atividades de gestão, planejamento, tesouraria e auditoria, política institucional, do auditor interno, do especialista em políticas públicas e gestão governamental, de todos os trabalhadores da pasta da agricultura e pecuária, da agência reguladora de abastecimento e água e esgotamento sanitário de Minas Gerais, Arçai, do grupo de atividades da saúde, cumprimentar mais uma vez os profissionais da saúde que acompanham os debates aqui, do grupo de atividades da cultura do Estado, grupo de atividades da educação superior, aqui então a nossa UENG e a nossa Unimontes, do grupo de atividades da seguridade social, então aqui estão os trabalhadores do IPSENG, grupo de atividades da ciência e tecnologia, grupo de atividades de desenvolvimento econômico e social, pessoal da defesa social, delegado de polícia, escrivão, investigador da polícia, médico, legista e perito criminal, da lei complementar 129, quadro de oficiais e praças da Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de que trata a lei 5.301 de 69, os agentes de segurança penitenciária, de que tratam a lei 14.695, o agente de segurança sócio-educativo, de que trata a lei 15.302, o grupo de atividades do pessoal do DR, que é da lei 15.469, grupo de atividades da tributação, a fiscalização, o pessoal da fazenda, técnico fazendário da administração e finanças e analista fazendário, grupo de atividades jurídicas da lei complementar 81, o grupo de atividades de pesquisa e ensina em políticas públicas da lei 23.178, o pessoal do meio ambiente da lei, das carreiras, estão lá na lei 15.461. É claro que todas essas discussões, o reajuste também se aplicando aos servidores inativos e aposentados que fazem jus à paridade. O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo a emenda número 7, que foi apresentada pelos deputados do Bloco Democracia e Luta, na perspectiva de que essas carreiras do funcionalismo também sejam contempladas no debate de reajuste. A emenda foi votada ontem na administração pública, lá foi rejeitada, mas o projeto vem todo para o plenário quando nós fizermos o debate sobre o projeto de lei 822. Assim, eu presto contas exatamente de que a gente tem tratado de todas as carreiras do Executivo e, por isso, a importância da inversão da pauta, que é o debate que nós estamos nele agora, para que a gente vote primeiro o projeto de lei 822. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz, com a palavra para encaminhar o requerimento. Deputado doutor Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente, aos colegas deputados e deputadas aqui, público que nos assiste. Como o companheiro disse ali, vamos votar. É isso que nós queremos. Como a deputada Beatriz colocou muito bem aqui no início, isso é importante para que vocês saibam, de nossa parte, o porquê nós estamos querendo inverter essa pauta. Aliás, diga-se de passagem, muita coisa nesse governo precisa ser invertida. Muita coisa. Na hora de aumentar o salário dele, pode. Na hora de aumentar o da segurança pública, da saúde, não pode. Vamos inverter essa lógica? Vamos inverter isso? Ele tem uma mania de sempre colocar a culpa no governo anterior. Aí, podemos também pensar, depende do referencial. Quem é o governo anterior? Ele mesmo. Ficou quatro anos. O próprio governo atual é o governo anterior. Então, por isso que nós estamos aqui. Então, muita coisa precisa ser invertida. Ao invés de pensar em combater a fome no Estado, ele pensa em buffet, milionário, para primeiro a comida para o governo, antes da comida para o povo. Muita coisa precisa ser invertida aqui, não só a pauta. Muita coisa precisa ser invertida, colegas deputados e deputadas. Para ter milhões, para asfaltar a estrada para um determinado rancho que pertence a ele, tem dinheiro. Vamos inverter? Vamos inverter. destina o dinheiro para asfaltar as estradas que mais precisam. Eu poderia localizar, aliás, essa palavra localiza é interessante, não é? Vamos lá, deputada Macaé. Vou localizar algumas coisas. Ao invés de asfaltar a estrada que leva ao rancho, asfalte, conserte essa estrada, essa cratera, vai fazer dois anos, governador Zema. Inverta. Inverta. Não está falando que é um governo diferente? Então, inverta. Mas eu poderia localizar, deputada Lohana, localiza é uma palavra interessante, não é, deputada Lohana? Ao invés de asfaltar a estrada do rancho, asfalta, conserta a estrada de Mata Verde. Está aqui? Vamos inverter não só a pauta, vamos inverter a lógica. Fazer mais para quem tem menos. Deixa eu ver se eu localizo mais alguma coisa aqui, deputada Beatriz. Estrada de Jordânia Almenara. Vamos inverter não só a pauta. Olha, gente, isso é um asfalto. Localizei. Localizei a estrada de Almenara, a Pedra Grande. Olha para vocês verem. Olha que eu vou localizar. Olha aqui. Olha o que eu localizei aqui. Olha a situação dessa estrada de Almenara, a Pedra Grande. Olha. É bom lembrar ao governador Zema que se ele tem um rancho em alguma região, que é uma das regiões mais desenvolvidas desse estado, ele tem lojas Zema em outras regiões. Ele tem lojas Zema em outras regiões. Mas para levar o dinheiro do nosso povo, aí, tudo bem. Deixa eu ver se eu localizo algo. Ah, que interessante. MG 214. Itamarandiba, a Capelinha. Olha a situação, gente. E posso localizar outra coisa que mais. Olha essa foto aqui. Olha a situação. Aliás, os moradores e moradoras dessa região estão convidando para, no próximo domingo, vereador Carlos Leal, vereador Eli, sindicatos trabalhadores rurais de Itamarandiba, toda a região, o povo de Capelinha, estão comunicando e convidando a todos e todas, a manifestação, às 13 horas, no próximo domingo, no trevo da Carvoaria Chácara, para pedir asfalto, para pedir estrada. Enquanto o nosso povo pede estrada, pode perdoar milhões de IPVA, bilhões, aqueles que mais têm. Olha, gente, não vamos inverter só a pauta, vamos inverter também essa lógica. Vamos inverter, é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Não adianta falar que a segurança de Minas é maravilhosa. Falar é fácil. Nós temos que dar condições de trabalho. Nós temos que valorizar o salário. Aliás, falar é tão fácil que lá atrás ele já prometeu aumento e não deu. Falar é fácil, é preciso cumprir, é preciso cumprir. Então, nós precisamos inverter essa lógica, convocar todos os excedentes do concurso, valorizar a polícia civil, acabar com assédio moral nas instituições, valorizar a polícia penal, valorizar aqueles que deram a sua vida na pandemia, aqueles que arriscaram a sua vida, vocês da segurança, a saúde, a saúde, gente. Quantos morreram? Aliás, quero lembrar ao pessoal da saúde, do Estado, que nós também apresentamos emenda, dando o mesmo valor de reajuste, nos mesmos moldes, para a saúde. Foi reprovado na comissão, mas nós vamos tentar um acordo de líderes que seja aceito aqui no plenário, porque é preciso valorizar a todos e todas. O Estado não funciona sozinho com o governo. Aliás, está passado da hora do governador enfrentar as questões como questões de Estado e não de governo. É preciso mais do que inverter a pauta, é preciso mais. Nós temos aqui, como a deputada Beatriz colocou muito bem, são dois projetos de leis na pauta. O que nós estamos pedindo é a inversão para, primeiro, pensar na questão dos trabalhadores e trabalhadoras, para, depois, pensar na questão de governo, porque também nós compreendemos que a outra questão não é de governo, a outra questão... Direção! 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 Nós entendemos, nós entendemos que a outra questão, Por que não votar primeiro? Se é um governo diferente, pense primeiro nos trabalhadores e trabalhadoras, para depois pensar nas questões de governo, porque eles não estão pensando na questão de Estado. Olha, gente, há anos o nosso bloco solicitou que o Estado diga qual é o caixa do Estado, abre as contas do Estado, diga quanto tem. Quando a gente fala que não tem recurso para o aumento salarial, para o reajuste, mais do que reajuste, gente, tem que ter ganho real, mais do que reajuste. Quando a gente diz que não tem dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Então, colegas deputados e deputadas, servidores aqui presentes, servidores de todos os Estados que estão nos ouvindo, Quando nós, da oposição, estamos em processo de obstrução, significa que, na verdade, essa Casa está trabalhando mais para defender os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso estamos fazendo obstrução, por isso estamos aqui obstruindo, para fazer mais por vocês, porque nós não achamos justa a condução dessa maneira. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, deputadas, deputados, boa tarde, presidenta, presidente. Quero cumprimentar aqui os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nessa casa. Também me colocar à disposição, por essa luta que é muito justa. Trabalhadores que estão, como excedente, aguardando o Estado a garantir o direito excedente. Está ali a posta. O déficit de policiais penais no Estado de Minas Gerais tem levado à morte de trabalhadores e morte também dentro do sistema prisional. Então, deixo um recado aqui, reforçando meu compromisso, que os excedentes do concurso público sejam chamados para começar o treinamento e assumir o que é de direito. Porque eu acompanhei de perto e sei como é desafiador o concurso que o Estado colocou, abriu vagas e não preencheu. Muito pelo contrário, está lá contratando de forma indireta, cada vez mais terceirizando o serviço público. E é isso. Gente, nós somos aqui, nós apresentamos um requerimento de versão de pauta. E eu quero reforçar que o nosso principal objetivo é atender aqui os servidores públicos que conquistaram um projeto enviado para essa casa pelo governador. E esse projeto só não foi votado para garantir, garantir, nós estendemos para todos os servidores, garantir também o piso salarial dos professores. E só não foi votado, e é importante registrar, porque a base do governo não aceita a inversão da pauta. Infelizmente, o próprio governo manda um projeto para essa casa, o projeto é do governo, e não foi votado, porque a base do governo se recusa a votar primeiro para os trabalhadores e depois discutir a pauta do governo. É isso que está nos prendendo aqui. Mas eu quero chamar a atenção, porque nós entendemos que a recomposição salarial de todos os trabalhadores, e por isso nós fizemos uma emenda para garantir a recomposição mínima para todos os trabalhadores, todos os servidores públicos. estamos aqui defendendo a inversão de pauta para atender primeiro o projeto da educação. Porque o projeto do governo tem a ver com a recuperação fiscal, que nada mais, nada menos que é fechar o Estado. É tirar qualquer chance do Estado hoje de contratar novas pessoas, de ampliar serviços e atender a recomposição nos próximos anos, gente. Com o regime de recuperação fiscal, que é a primeira fase, esse PAF, que parece nome de salsicha, mas não é. É o primeiro passo que o governador quer dar para o regime de recuperação fiscal ser implantado no Estado de Minas Gerais. É o mal para todos nós. Quem acompanha aqui é uma loucura ter deputados que aprovam o Estado reduzir, porque significa que nos próximos anos nós vamos ter que fechar a escola. nós não teremos hospitais mantidos pelo Estado, porque não vai ter nem servidor. Porque os servidores que vão aposentar não serão substituídos, nem por contratação indireta, porque não vai ter recurso. É congelar o Estado nos próximos anos. E nós estamos acompanhando aqui, ninguém aqui é bobo, nós acompanhamos a Assembleia Fiscaliza, e eu quero compartilhar aqui o sócio-educativo que está aqui, policiais civis que estão aqui reivindicando direito trabalhista, mas mais do que isso, nós acompanhamos a Assembleia Fiscaliza e nós ouvimos da Secretaria de Cultura que a cultura está caminhando bem em Minas Gerais, que o queijo tem atraído pessoas para o Estado de Minas Gerais, que é a cachaça. Eles falam de objetos, mas não falam de pessoas. Mas a Secretaria de Cultura não tem servidor. Quando você pergunta, mas esses projetos com nome bonito, quem é que toca? Iniciativa privada. É o tal dos convênios, entrega para iniciativa, não tem servidor na Secretaria de Cultura, é o mínimo. E mesmo com o mínimo, todo o recurso que chega na cultura fica para pagar servidores e manter a secretaria. Eles colocam lá 2%, 3% para a política de fato que atende os mineiros. A mesma coisa, a Assembleia Fiscaliza da saúde. Incrível, não é? A saúde, tem pessoas há seis anos na fila, aguardando uma ressonância. Seis anos. Mas o secretário de saúde está bem avaliado, diz que é um bom gestor, que ele está organizando a pasta, mas nós estamos acompanhando diariamente servidores de greve e, pior, abrir o processo administrativo contra servidores que estavam de greve. Que saúde é essa que anda bem? Que secretário é esse bem avaliado? Porque eles cuidam de papéis, é os burocratas de rua, e não cuidam de gente, e acham que a administração pública vai funcionar sem servidor. Colocar a Alexa para atender as pessoas, porque não tem servidor, servidor de greve. E, por último, muito grave, a gente acompanhando a segurança pública, a Sejuspo também esteve aqui na casa, e nós apontamos para eles problemas graves que vocês todos estão acompanhando, que é o alto índice de autoextermínio entre trabalhadores que estão na segurança pública. Isso está acontecendo na Polícia Civil, Infelizmente, os jornais têm noticiado o caso da Escrivã, que tirou a própria vida, mas outros casos de assédio, perseguição de trabalhadores que estão pedindo socorro, que estão pedindo para que o Estado garanta a assistência à saúde mental dos trabalhadores, porque também, toda vez que precisar de reajuste, quantas horas, quantos dias vocês estão aqui na casa para conseguir aquilo que está escrito no estatuto de vocês. Está escrito na Constituição do Estado, a recomposição salarial, não precisava ser rediscutida todo ano, era só aplicar. É isso que o governador não faz. Mas a Secretaria de Justiça traz números, dizendo que o Estado mais seguro do país é Minas Gerais. Pode ser, mas é graças aos trabalhadores da segurança pública que estão na rua, não é o secretário. Mas é esses mesmos trabalhadores que geraram esses números de segurança não são respeitados nos seus direitos quando estão aqui lutando por reajuste salarial, que é reajuste da inflação. A gente faz o concurso com o salário e o salário vai ficando tão defasado. Eu sou educadora infantil, Ribeirão das Neves. A gente sabe que é isso. A gente tem que trabalhar fazendo bicos para complementar a atividade que você faz. Você presta vida para o Estado, mas tem que fazer bico por fora, que é vendendo coisas, às vezes dirigindo o aplicativo, porque o Estado não tem responsabilidade com o servidor público, não cumpre com o que está escrito na lei e acha que essa Casa vai se submeter novamente aos desejos do governador, que nada mais é que é tentar tirar a competência que é dessa Casa de aprovar qualquer mudança fiscal no Estado. Nós queremos garantia para os trabalhadores e é por isso que nós estamos aqui pedindo que haja inversão da pauta e que essa Casa atenda primeiro os servidores públicos, depois discuta reajuste fiscal. É isso. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. Essa presidência vai suspender por alguns meses os trabalhos e chama os líderes para que possamos fazer uma reunião para tentarmos construir um entendimento. Então, suspenso o trabalho. Agora são 5 horas e 59 minutos. Nós voltamos a falar...